Aumente o volume, porque você está entrando no mundo musical da maior equipe do Brasil Huracão 2000, a número 1 do Brasil Oferecimento Se for dirigir, não beba Huracão, 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 huracão Huracão 2000, é o mundo Vai, 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 fazenda-se Vai, 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 fazenda-se Morte, monte, monte mais Morte, monte mais Morte, monte, monte mais Morte, monte, monte mais Essa morena é um escândalo Boa tarde, Rio de Janeiro Tá no ar o programaço da Huracão 2000 Aqui na sua band, pra te fazer muito mais feliz E te levar ao clima dos bailes da número 1 do Brasil E hoje o nosso DJ é o Bomba Boa tarde Boa tarde, Priscila Boa tarde, paisão Vamos nessa, que esse é o clima da número 1 do Brasil Isso, e aqui do meu lado, meu maridão Romulo Costa Boa tarde, Priscila Nossete Boa tarde, DJ Bomba E pra você que fica ligado no nosso programa Você que acompanha as gravações do DVD Furacão 2000 Armagedon Eu já chegarei às últimas gravações Gravações finais, né, desse super DVD Dia 6 de setembro, sábado Na Red House Dia 6 de setembro, véspera de feriado No Olimpo da Vila da Penha E também na Big Field Fica ligado aí na nossa agenda No nosso programa de hoje Que tem muitas novidades E já que o Romulo falou em DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Eu quero lembrar a galera Que hoje aqui no programa Vocês vão curtir um pouquinho Do que os artistas mais bombados do mundo funk Estão preparando pra esse trabalho Da número 1 do Brasil Então pras meninas que ficam suspirando Todas as vezes que vem o MC David Bolado nos palcos Já já vocês vão conferir a performance dele Ao lado da Dani Cantando puro lazer Tem também já o das gostosudas Cantando aquela música super polêmica Mulher não trai Mulher se venga Não é assim, gente? E ainda Jordão, Bruninha e muito mais Tá aí imperdível Mas terça-feira também é dia do nosso Top 5 Então pra você que tá sempre sintonizado No batidão da número 1 do Brasil Chegou a hora de conferir as mais pedidas da semana Mas agora chega de papo Porque a galera que fica ligadinha Aqui na Band Pra curtir o Furacão 2000 Quer mesmo é dançar, não é verdade? Então vamos lá DJ Bomba Solta som Porque vem aí A nossa primeira sequência de bailes Vamos lá A número 1 do Brasil O paizão tá com dinheiro E tá pagando tudo E pra escolar chamando eu chamar o parafuso É o parafuso É o parafuso É o parafuso É o parafuso Que me nada nada Me deixou confuso Me chamou na casa dela Pra apertar o parafuso É o parafuso É o parafuso É o parafuso É o parafuso Imacei parede Levantei muro Consertei calçado Ainda apertei o parafuso É 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 o parafuso Vem com o MC Adriano Deixa ela dar 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 pra quem quiser Deixa ela dar pra quem quiser Se ela quer dar o telefone dela Não se aborrece Deixa ela dar Deixa ela dar Não estressa sua cabeça Se ela não é tua mulher Não estressa sua cabeça Se ela não é tua mulher Deixa ela dar 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 pra quem quiser Dada, 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 deixa ela dar pra quem quiser Deixa ela, deixa ela, deixa ela, deixa ela, dada, 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 deixa ela, dada, deixa ela, 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 deixa ela pra quem quiser ooooh baa ooooh 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 Essa é a número 1. Próxima sexta-feira, você não pode perder o convidado especial do Castelo das Pedras, o convidado especial da Furacão 2000, é a turma do pagode. Você que se liga em pagode com essa rapaziada, rapaziada que veio diretamente de São Paulo para o Baile da Furacão 2000, nesta sexta, no Castelão das Pedras. Eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade e agradecer você que esteve na estreia, na reestreia da Furacão 2000 no Castelo das Pedras. Então, sexta continua. Sucesso Furacão 2000, agora somente às sextas-feiras no Castelo das Pedras. Refúgio Carioca em Realengo, nesta quinta, Rei do Bacalhau na Washington Luiz, Caneco 90 em São Gonçalo, Olimpo na Vila da Penha, Boate 021 Luxury na Barra da Tijuca, nesta sexta, Quadra do Salgueiro na Tijuca, Vai Bichão em São Gonçalo, Barra Show na Barra, Big Field em Campo Grande, Castelo das Pedras em Jacarepaguá, e Quadra da Tradição em Madureira, neste sábado. Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca, Espaço Red House na Vila São Luiz, gravação do DVD Armagedon 2, Itachão em Itaboraí, Rio Sampa em Nova Iguaçu, Cabana Catonha em Sulacap, Fazenda Mendanha em Campo Grande, Espaço Colúmbia no Valqueire, Quadra da Vila Rica, Casa do Espinho em Vista Alegre, Estação Penedo em Penedo, Espaço Zero Grau na Freguesia, e Espaço Rio Show em Santa Cruz da Serra. Domingo, Dance Garden em São Gonçalo, América Futebol Clube na Tijuca, Caneco, Caltro e Sítio em Queimados, Refúgio Carioca em Realengo, e Via Show em São João de Meriti. Tá chegando aí o Top 5 da Furacão 2000, vai lá Jonathan. Salve, salve, paizão, salve, salve galera de casa. Chegou o momento mais esperado na Tania da Furacão 2000, porque tá no ar o Top 5, trazendo as músicas mais bombadas da programação da equipe mais poderosa do Brasil. Mas chega de papo, porque hoje a nossa parada vem cheia de novidades. E quem tá chegando na quinta posição é uma dupla formada especialmente pra fazer a galera balançar com as músicas, ou melhor, com a música super bombada. Então, se liga porque tem ele, David Bolado, e Dani com puro lazer, tá ligado né? Vem pra dançar, se divertir, vou te dizer A noite é bombada e tá puro lazer Vem pra dançar, vem pra curtir e ver qual é Tudo nosso, só fecha e quem não é mete o pé Perfume me enlouquece e sempre aparece Cabelos soltos ao vento Eu sei que ela merece Tudo de melhor Que eu posso dar Só tem patrão, o que tu quer vai se realizar Vem pra dançar, me divertir, vou te dizer Fala sério, canta muito essa menina né? Mas quem pensa que as novidades terminam por aí se enganou Porque a galera já entrou de vez no clima do novo DVD Armageddon 2 E por isso, chegando na quarta colocação Tem uma música que é faixa do novo trabalho da Furacão 2000 Se liga aí porque tem MC Parafuso aqui na telinha da número 1 do Brasil Ai, fiquei tonto O que você achou que é faixa do novo 많ão O que você achou que é faixa do novo mundo Ei, me divertiu de um ano E vem pra dançar, me divertiu de um ano Que você achou que é faixa do novo mundo Boa, boa, essa aí já está super estourada E a galera está cantando junto em todas as gravações Mas continuando o Top 5 de hoje É hora de conhecer a nossa medalha de bronze Que ficou com ela Que já foi soltinha, felina E agora está assanhada Com vocês, faixa do DVD Armageddon 2 Priscila Nocette na terceira posição Quero, quero, amor Quero, quero, amor Quero, quero, amor Sou suado Quero, quero, amor Quero, quero, amor Quero, quero, amor Senta na cama, vou te falar Não sou de ficar agamada Você me faz tremer Me deixa ligada Com seu cheiro, fico doida Tarada Açanhada Coisa louca, fico Tonta, controlo, faço tipo Não sou menina Mas gosto de brincar contigo Vem do jeito que quiser Mas só pode ser comigo Me beija na nuca Me faz maluca Uma loucura te ter Quer amor? Sou sua prazer Amor e a sonha Tá só pra você Me beija na nuca Me faz maluca Uma loucura te ter Quer amor? Sou sua prazer Amor e a sonha Tá só pra você E vocês aí de casa Curtiram a nova música da Priscila? Eu aposto que sim E tenho certeza que vocês também vão adorar Na nossa segunda posição Afinal de contas Eu canto essa música Com muito carinho Pra todas as mulheres Que tem aquela tatuagem Que deixam os homens Maluquinhos Então se liga Porque medalha de prata Ficou com fadinha Solta o som, DJ Com tatuagem no corpo Você fica sanhadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Quando a blusinha levanta Dá pra ver uma asinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Me mostra essa fadinha Essa fadinha Essa fadinha Mostra essa fadinha Mostra essa fadinha Vai! Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Mostra essa fadinha Essa fadinha Mostra, mostra, mostra Mostra, mostra, mostra Todo me mostra a fadinha O feitiço vai rolar Mostra essa fadinha, mostra essa fadinha, vai Só pra quem tem dado hoje Curioso pra saber o nosso primeiríssimo lugar? Então levanta do sofá e se prepara pra coreografia Tu não tá ligado não? Vou te explicar Você não entendeu? Os Havaianos com João Sorrisão, se liga Que doideira, hein? Que doideira Vem com João Sorrisão Cafura com dois mil, ao vivo aqui, vai, vai, vai Havaiano chegou, vem com João Sorrisão Vem com João Sorrisão, vem com João Sorrisão O Brasil inteiro pode vir participar com esse novo desafio do esporte Espetacular E quem fizer o gol, vai ter uma missão Vai ter que comemorar, igual o João Sorrisão Vem com João Sorrisão, vai com João Sorrisão Vai tremendo o corpo todo, movimentando os braços Vem com João Sorrisão, vai com João Sorrisão Vai pro lado, vai pro outro, vai pra cima e vai pra baixo Pra começar maneiro Bom galera, esse foi o nosso Top 5 de hoje E se você curtiu as músicas e quer conferir de pertinho as gravações do novo DVD Furacão 2000 Armageddon 2 Não perca dia 6, terça-feira, véspera de feriado O Olimpo na Vila da Penha e Big Field em Campo Grande Eu vou ficar te esperando por lá Beijos e continuem ligados na Band Porque ainda tem muita música com a Furacão 2000 Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Todas as quartas na Ita Show Pago o funk Ao som da número 1 do Brasil Furacão 2000 E samba aí Nesta quarta, participação da MC Anitta Não jogue véia pra mim Beijo de tomada pra xuxa Fica só olhando não, meu camarada Chega junto O melhor fago funk é na Ita Show Em Itaboraí Com Furacão 2000 e Sambaí Informações 3303 1515 Se prepara Vila São Luís Gravação do DVD Furacão 2000 Armageddon 2 Vai bombar este sábado No espaço Red House Em Duque de Caxias Com apresentação de Romulo Costa e Priscila Nossete Participação dos MCs Leandrias Abusadas Leandrias Abusadas Chará Magimbu Mr. Paul Bom dia da madrugada Os avassaladores e muito mais Sábado No espaço Red House Gravação do DVD Furacão 2000 Armageddon 2 Ha, 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 ha Ha, 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 ha Zoação certa É no Esporte Clube Miguel Colto É terça, dia 6 de setembro Chama geral que a Furacão 2000 vai te sacudir e balançar até o chão Chão, chão, chão Furacão 2000 A número 1 do Brasil E o mais bom dia da madrugada Os polêmicos e os novinhos Tudo isso no Esporte Clube Miguel Conto Muita batalação com a Furacão 2000 É terça, dia 6 de setembro No Esporte Clube Miguel Conto O novo portal de voz da Furacão 2000 está no ar E as promoções já estão estouradas Está afim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 87182000 e responda a pergunta O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês, fatura E tem mais, muito mais Para você que é fã da número 1 do Brasil e sabe tudo sobre a gente Participe do nosso quiz No fim do mês você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana Além desses prêmios irados, você ainda pode concorrer a convites Para ir aos nossos bailes junto com 3 amigos Deixar recado para o fã clube Conhecer uma galera bacana no bate-papo E mandar seu alô Gostou, né? Está esperando o quê? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 E divirta-se Nesta quinta No Caneco 90 Tem equipe Furacão 2000 E se prepara Terça, 6 de setembro Véspera de feriado Festa da Furacão 2000 Com Rico, MD, Rael, Kula, Cabo e muito mais Não se esqueça Terça, 6 de setembro Véspera de feriado Festa da Furacão 2000 No Caneco 90 A Furacão 2000 Está de volta no Castelo das Pedras Toda sexta O batidão nervoso Da número 1 do Brasil Sacudindo Jacarepaguá E nesta sexta Furacão 2000 Com MC Krell Movimento da sentada E a presença da turma do pagode No Castelo das Pedras O melhor pagofunk da Zona Oeste É nesta sexta No Castelo das Pedras Com Furacão 2000 MC Krell E a turma do pagode Informações 3, 4, 1, 5, 2, 9, 9, 2 Se prepara Campo Grande Que a Big Field Vai ferver Terça, 6 de setembro Com a gravação Mais esperada Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Armagedon 2 Com apresentação Do paisão Romulo Costa E da nossa rainha Priscila Nocete Participação de Participação de Jonathan Costa Bruninha Bodo Catarina Decão Chará MG Leandrias Abusadas David Bolado E muito mais É terça 6 de setembro Na Big Field Na Big Field Em Campo Grande Chama a galera Que é a gravação do DVD Da Furacão 2000 Armagedon 2 Vai ser o estouro Você está curtindo O som pesado Da Furacão 2000 A Embolado Fala aí Tony Vem pra dançar Se divertir Vou te dizer A noite é bomba Todas as músicas do novo DVD Armagedon 2 Já estão bombando Nas rádios e nos bailes Mas eu quero saber uma coisa O seu celular já entrou no embalo? Ainda não? Então se liga nessa dica Que vai deixar o seu telefone No ritmo do som pesado Da número 1 do Brasil É o Ringtone Furacão 2000 Enviando uma mensagem de texto Com a palavra Furacão sem o tio Para o número 48800 Você vai baixar a listagem Das músicas Que já estão conquistando o público Depois é só escolher a sua preferida E deixar o seu celular Bombando no ritmo do batidão Mande já o seu SMS Com a palavra Furacão sem o tio Para o número 48800 48800 E transforme o seu telefone Em um verdadeiro baile funk E por falar em sucessos Do DVD Armagedon 2 Vocês vão conferir agora Aqui na telinha Um grupo que quando sobe no palco Gente Deixa todos os marmanjos babando Aliás Elas estiveram aqui Na última semana Participando do quadro Na Real comigo E é a Jola das Gostosudas Que já está fazendo Maior sucesso com a música Mulher não trai Mulher se vinga E é a performance Dessas meninas Que vocês vão curtir agora Em mais um making of Do novo DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Dá o play aí A número 1 do Brasil Já consegui de ser otário Agora eu virei batida Mulher não trai Mulher se vinga Mulher não trai Mulher se vinga Quem são vocês? É a Jola das Gostosudas Revoltada com os nomes safados Furacão 2000 Mulher não trai Mulher não trai Mulher não trai Mulher se vinga Nesta quarta Itachou em Itamoraí Pagofunk da Furacão 2000 Com o grupo Sambaí e MC Anitta E Refúgio Carioca em Realengo Nesta quinta Rei do Bacalhau na Washington Luiz Caneco 90 em São Gonçalo Olimpo na Vila da Penha Boate 021 Luxury na Barra da Tijuca Nesta sexta Quadra do Salgueiro na Tijuca Vai Bichão em São Gonçalo Barra Show na Barra Big Field em Campo Grande Castelo das Pedras em Jacarepaguá E Quadra da Tradição em Madureira Neste sábado Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca Espaço Red House na Vila São Luiz Gravação do DVD Armagedon 2 Itachou em Itamoraí Rio Sampa em Nova Iguaçu Cabana Catonha em Sulacap Fazenda Mendanha em Campo Grande Espaço Colúmbia no Valqueire Quadra da Vila Rica Casa do Espinho em Vista Alegre Estação Penedo em Penedo Espaço Zero Grau na Freguesia E Espaço Rio Show em Santa Cruz da Serra Domingo Dance Garden em São Gonçalo América Futebol Clube na Tijuca Caneco Calto e Sítio em Queimados Refúgio Carioca em Realengo E Via Show em São João de Meriti Segunda Rei do Macalhau na Washington Luiz Rio Sampa em Nova Iguaçu West Show em Campo Grande E Vibe Show em São Gonçalo Nesta terça Véspera de Feriado Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 No Olimpo na Vila da Penha Big Field em Campo Grande Nova Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca Quadra do Salgueiro na Tijuca Caneco 90 em São Gonçalo Fazenda Mendanha em Campo Grande Espaço Dubai em Madureira Esporte Clube Miguel Couto Voqueirão no Passeio Grêmio Recreativo Escola de Samba Com a Cidade Unida de Jacarepaguá E Santa Cruz Music Hall O que eu quero ver A morena, a lourinha, a pretichinha vai Vai A morena, a lourinha, a pretichinha vai Huracão, huracão, huracão Huracão, huracão, huracão Huracão dos 2000 É o mundo É hoje a noite Aquele nosso encontro Já tô no ponto pra ir te pegar Se você sempre curte os bales da Furacão 2000 com essa galera E adora fazer vários cliques Pra mostrar pra todo mundo como as nossas festas são super divertidas O seu lugar é no Óleo Aqui O quadro onde você é o personagem principal Divida os seus melhores momentos com a gente Enviando a sua foto através do site furacão2000.com.br Na nossa página tem o link fotos Dando uma clicadinha nele Você encontra a sessão Óleo Aqui Preencha todos os dados E não se esqueça de dizer Por que essa noite foi tão maravilhosa E também apontar quem é quem na foto Quem sabe assim você não fica famoso Depois de aparecer aqui no nosso programa E agora pra você que já mandou o seu clique É hora de Óleo Aqui na telinha da Furacão 2000 Olha eu aqui Você na telinha da número 1 do Brasil MC Juliana só faltou ser carregada no colo Nesse clique enviado pelo Renato Esse aí de cinza Assim que deram de cara com a MC no baile da Furacão 2000 No barra show A rapaziada teve até que colocar um babador E tem mais gente no embalo da equipe Armagedon A Chayana reuniu a sua galera E partiu pra Itachou Pra conferir de pertinho a gravação do DVD Pelo visto Tá aprovado Outra que também mandou o seu clique Foi a Sabrina A gatinha aproveitou o momento mais bonito Do baile da Furacão 2000 No campão do Pia Betá E correu pra tirar essa foto Então Pelo clique profissional Ela merece um lugar no nosso Olha eu aqui E não é só nos bailes Que os MCs da Furacão 2000 bombam Na campanha Rio Contra Dengue Em Mangaratiba Bruninha não conseguiu Um segundinho de descanso Ainda bem que a galera gosta dela né Porque assim Todo mundo presta atenção Na hora de dar aquele Crel no mosquito Envie você também a sua foto para o site www.furacão2000.com.br Você está curtindo o som pesado da Furacão 2000 Se prepara Vila São Luís Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Vai bombar neste sábado No espaço Red House Em Duque de Caxias Com apresentação de Romulo Costa e Priscila Nossete Participação dos MCs Leandrias Abusadas Xará Majin Bu Mr. Paul Bom dia da madrugada Os avassaladores e muito mais Sábado No espaço Red House Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 É terça, seis de setembro No espaço Dubai em Madureira Tem festa da Furacão 2000 A número um do Brasil Com Bruninha, Anitta, David Bolado E o melhor Promoção de cerveja Itaipava A noventa e nove centavos Se beber não dirija Damas grátis até a meia noite Terça, seis de setembro Em Madureira no espaço Dubai Festa da Furacão 2000 Se não aguenta porque veio Vem aí Sexta, dia nove de setembro Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Parando a Zona Sul Na Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha É sexta, dia nove de setembro Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha Aguardem Venha conhecer o Instituto de Beleza Priscila Nocete Em Madureira Um salão com que existe de mais moderno Em produtos, serviços e equipamentos Além de uma equipe formada pelos melhores profissionais De unha, cabelo e estética Atendimento personalizado E ainda um exclusivo spa para noivas e debutantes Tudo isso você encontra no Instituto de Beleza Priscila Nocete Referência de bom gosto, qualidade e sofisticação em um único lugar Todas as quartas e domingos O som pesado da Furacão 2000 agita a Zona Oeste A parada no Refúgio Carioca é certa Todas as quartas e domingos A Furacão 2000 A número 1 do Brasil Bomba no Refúgio Carioca em Realengo Informações 3421 9697 Neste sábado Furacão 2000 MC Crel Agitam a noite Neste sábado Na Ilha da Furacão Marro como ela faz Mais, mais, mais O movimento E 6 de setembro Véspera de feriado Em Furacão 2000 Com Juliana e as Fogosas Podo Catarina Rose Bumbum Pou Ronde da Madrugada E muito mais Todo sábado A Furacão 2000 Marca a presença Na nova Ilha dos Pescadores Dá umas grátis a TV Amante Neste domingo Neste domingo O América Futebol Clube Vai parar ao som da Furacão 2000 E ainda Jaula das Gostosudas Neste domingo No América Futebol Clube Sacudindo na Tijuca Com a Furacão 2000 Terça, dia 6 de setembro Véspera de feriado No Olimpo da Vila da Penha Tem a gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Com a apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha Priscila Nocete Com participação dos MCs Jonathan Costa David Bolado Parafuso Jaula das Gostosudas Xará Cadu e as Gatinhas Anitta Bruninha Teves Rico Decão Modo Catarina E muito mais Terça, 6 de setembro Não se esqueça Tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 No Olimpo Classificação 18 anos Você está curtindo O som pesado Da Turacão 2000 Dança, gatinho Dança Amanhã é dia do sacode Da número 1 do Brasil Na Itachon, Itamboraí Com o Pago Funk Com o grupo Sambaí E a presença da MC Anitta E tem também Refúgio Carioca Em Realengo E na quinta-feira Tem mais festa Porque tem o som pesado Da Furacão 2000 No Rei do Bacalhau Na Osto Luiz Olimpo Na Vila da Penha Tem Boate 021 Na Bar da Tijuca E Caneco 90 Tem São Gonçalo Nesta sexta-feira Furacão 2000 Na quadra do Salgueiro Vibe Show Em São Gonçalo Barra Show Na Bar da Tijuca Big Field Em Campo Grande Castelão das Pedras Furacão 2000 E diretamente São Paulo A Turma do Pagode Tem Furacão 2000 E MC Crel E também Quadra da tradição Furacão 2000 E o cantor Belo E pra você Que passa a semana Esperando pra curtir Aquele baile VIP Com a Furacão 2000 Aproveite Porque tem festa No espaço Colúmbia No Valkyrie Com a matinê Da Furacão 2000 Começando às 18 horas Tem espaço Red House Na Vila São Luiz Com a gravação Do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Presença de Leandres Abusadas Madimbo MC Crel Jola das Gostosudas Os Avassaladores E muito mais E ainda tem Ilha dos Pescadores Na Bar da Tijuca Tem Itachô e Itaboraí Rio Sampa Com a nossa festa VIP Tem Cabana Caton Em Sulacap Fazenda Mendanha Em Campo Grande Furacão 2000 Também sacudindo A quadra da Vila Rica Em Copacabana Casa do Espinho Em Vista Alegre Tem Estação Penedo Espaço Zero Grau Na Freguesia E Espaço Rio Show Em Santa Cruz da Serra Com a número 1 do Brasil E no domingo Tem Furacão 2000 Na Dancing Garden Em São Gonçalo A partir das 6 da tarde É uma super matinê Furacão 2000 Também Falou Tijuca América Futebol Clube Canecos Cautra Em City Em Queimados Refúgio Carioca Em Realengo Via Show Na Dutra Tem Furacão 2000 Na segunda-feira Na Oeste Show Em Campo Grande Rei do Bacalhau Vibe Show Em São Gonçalo E Rio Sampa E na terça-feira Véspera de feriado Pode olhar pra geral Porque o Rio de Janeiro Vai parar Com a gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Na Big Field Hoje em Campo Grande E também no Olimpo Na Vila da Penha Presença de Jonathan Costa Anitta Decão Maísa Busada David Bolado Caduias Gatinhas E muito mais E ainda na terça-feira Tem Furacão 2000 Na Ilha dos Pescadores Tem Quadra do Salgueiro Caneco 90 Em São Gonçalo Fazenda Mendonha Em Campo Grande Tem Espaço Dubai Em Madureira Esporte Clube Miguel Couto Com a caravana Da Furacão 2000 E ainda Boqueirão do Passeio Quadra da Mocidade Unida de Jacarepaguá E tem Santa Cruz Music Hall Com a Furacão 2000 Sacudindo tudo Mas agora que você Já está por dentro Dos pontos mais bombados Do Rio de Janeiro É hora de aumentar o volume E fazer aquilo Que você mais gosta Dançar com a Furacão 2000 Vamos lá No baile da Furacão Só tem mulher gostosa É cabelo que voa Com a bochechinha rosa O tuchechinha rosa O tuchechinha rosa O tuchechinha rosa O tuchechinha rosa Desce gostosa Sobe gostosa É cabelo que voa Com a bochechinha rosa Desce gostosa A número 1 do Brasil A furacão manda o recado E a joa confirma Mulher, mulher, mulher não traz Mulher se vinga Olha só Mulher não traz Mulher se vinga Eu não disse que me vingaria A joa das gostosa A joa das gostoso Deveio só pra se vingar Se tá querendo romance Pode, 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 pode Pode se adiantar Se tá querendo romance Pode se adiantar Porque homem é tudo igual Não pode valorizar Tem que trair Tem que enganar Tem que ludir Tem que chulachar Tem que mentir Tem que fornear Tem que fazer o que eu quero Pra ele valorizar Já cansei de ser otária, já cansei de ser otária Outra otária, outra otária, agora eu virei bandida Mulher não trai, mulher se vinda Mulher não trai, mulher se vinda Furacão 2000? É o mundo Vem com o MC Adriano Deixa ela dar pra quem quiser Deixa ela dar pra quem quiser Se ela quer dar o telefone dela, não se aborrece Deixa ela dar Deixa ela dar Não estressa sua cabeça se ela não é tua mulher Não estressa sua cabeça se ela não é tua mulher Deixa ela dar Oh you kid Oh you kid Anic 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 Ajuda, Ajuda, Ajuda Bom, as gravações aconteceram em vários locais E é muito importante a gente mostrar o clima dessas gravações E eu vou pedir aí, rapaziada, para rodar um making-off do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Número 1 do Brasil Tô amando uma pessoa muito especial Tô explodindo de alegria, mano, que legal De repente aconteceu Ela é a nora que mamãe pediu adeus Esbarrei que ela no baile, vi ela dançando Ofereci uma bebida e fui me apresentando Ela aceitou com um sorriso encantador O seu jeito me ganhou Hoje eu tô feliz porque tenho você O meu coração está repleto de prazer A gente se combina, feito o céu e o mar Feita a lua cheia que é boa pra namorar Vem pra cá me ver, vem com seu legão Eu vou te mostrar a tal verdadeira paixão Vem pra cá me ver, eu quero você A perfeita moleque, todo homem sonha em ver Você está curtindo o som pesado da Turacão 2000 Quem foi feito um para o outro O destino sempre dá um jeito de unir Cerveja Itaipava Feita especialmente para quem mais aprecia e conhece de cerveja Você Se for dirigir, não beba Todas as quartas na Ita Show Pago Funk Ao som da número um do Brasil Furacão 2000 E Sambaí Nesta quarta participação da MC Anitta Fica só olhando não meu camarada Chega junto O melhor Pago Funk é na Ita Show Eita Boraí com Furacão 2000 E Sambaí Informações 3303 1515 Sua noite é no Rei do Bacalhau E nesta quinta Você vai curtir o som da Furacão 2000 com David Bolado Dando as grátis a noite toda Nesta quinta Equipe Furacão 2000 no Rei do Bacalhau Na Washington Luiz Se prepara Vila São Luiz Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Vai bombar este sábado No espaço Red House Em Duque de Caxias Com apresentação de Romulo Costa e Priscila Nossete Participação dos MCs Leandrias Abusadas Chará Majin Bu Mr. Paul Bom dia da madrugada Os avassaladores E muito mais Sábado No espaço Red House Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 O novo portal de voz na Furacão 2000 está no ar E as promoções já estão estouradas Está a fim de ganhar uma TV de 42 polegadas? Então ligue para 87182000 E responda a pergunta O que é a Furacão para você? A melhor resposta do mês? Fatura! E tem mais Muito mais Para você que é fã da número 1 do Brasil E sabe tudo sobre a gente Participe do nosso quiz No fim do mês você pode ganhar um iPad Ou ainda um DVD player por semana Além desses prêmios irados Você ainda pode concorrer a convites Para ir aos nossos bailes junto com 3 amigos Deixar recado para o fã clube Conhecer uma galera bacana no bate-papo E mandar seu alô Gostou né? Está esperando o que? Ligue para o novo portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 E divirta-se! Rio de Janeiro, Caldeirão e Furacão Uma mistura perfeita E você que adora tudo isso E que ama balifunk Não pode ficar de fora do salgueiro Nesta sexta E para colocar um tempero esperto nessa mistura Além do paredão da Furacão 2000 Vamos contar com a participação de Juliana e as Fogosas Informações 2238-0389 Se prepara Campo Grande Que a Big Field vai ferver Terça 6 de setembro Com a gravação mais esperada Gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Armagedon 2 Com apresentação do paizão Romulo Costa E da nossa rainha Priscila Nocete Participação de Jonathan Costa Bruninha Bodo Catarina Decão Chará MG Leandrias Abusadas David Bolado E muito mais É terça 6 de setembro Na Big Field Em Campo Grande Chama a galera Que é a gravação do DVD Da Furacão 2000 Armagedon 2 Vai ser o Estouro Furacão 2000 Se todos os dias Quando o nosso programa acaba Bate aquela saudade A boa é sintonizar Na 107 FM Pra você que tá de bobeira E ainda não conhece A 107 FM É a única rádio que toca funk 24 horas por dia E agora o sinal da 107 FM Está muito melhor Dominando os quatro cantos do Rio de Janeiro Na 107 Além de curtir as músicas mais bombadas Do mundo funk Você ainda fica por dentro Das notícias da sua cidade E as últimas novidades do esporte Sintonize você também Na 107 FM A rádio que tem a cara do carioca E depois dessa dica Tá na hora de matar a curiosidade E conferir o que rolou Nas últimas gravações Do novo DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Então pra agitar a telinha Da número 1 do Brasil E arrancar suspiros Da mulherada Tem David Bolado E Dani Nos bastidores Do DVD Mais aguardado Do mundo funk Então sente só o clima A Número 1 do Brasil Vem pra dançar Te divertir Com te dizer A noite é bombada E tá puro lazer É balançar Vem pra curtir E ver qual é Tudo nosso Só fecha e quem não é Mete o pé O perfume me enlouquece E sempre aparece Cabelos soltos Ao vento Eu sei que ela merece Tudo de melhor Que eu posso dar Só tem patrão O que tu quer Vai se realizar Vem pra dançar Te divertir Com te dizer A noite é bombada E tá puro lazer Sábado você não pode perder Furacão 2000 No espaço Red House Na Vila São Luís A gravação do DVD É isso aí Confirmado Gravação do DVD Furacão 2000 Neste sábado No espaço Red House Na Vila São Luís Mais de 20 MCs Você não pode perder Essa gravação Vamos lá Agenda completíssima Da Furacão 2000 Nesta quarta Ita Show Eita Boraí Pago Funk Da Furacão 2000 Com o grupo samba E MC Anitta E Refúgio Carioca Em Realengo Nesta quinta Rei do Bacalhau Na Washington Luís Caneco 90 Em São Gonçalo Olimpo Na Vila da Penha Boate 021 Luxury Na Barra da Tijuca Nesta sexta Quadra do Salgueiro Na Tijuca Vai Bichão Em São Gonçalo Barra Show Na Barra Big Field Em Campo Grande Castelo das Pedras Em Jacarepaguá E Quadra da Tradição Em Madureira Neste sábado Nova Ilha dos Pescadores Na Barra da Tijuca Espaço Red House Na Vila São Luís Gravação do DVD Armagedon 2 Ita Show Em Itaboraí Rio Sampa Em Nova Iguaçu Cabana Cató Em Sulacap Fazenda Mendanha Em Campo Grande Espaço Colúmbia No Valqueire Quadra da Vila Rica Casa do Espinho Em Vista Alegre Estação Penedo Em Penedo Espaço Zero Grau Na Freguesia E Espaço Rio Show Em Santa Cruz da Serra Domingo Dance Garden Em São Gonçalo América Futebol Clube Na Tijuca Caneco Caltro e Sítio Em Queimados Refúgio Carioca Em Realengo E Via Show Em São João de Meriti Você que está em casa de bobeira procurando uma companhia para curtir os bailes da Furacão 2000 preste atenção nessa dica que além de novas amizades ainda vai te dar vários prêmios é o novo portal de voz da Furacão 2000 onde você vai conhecer muita gente bacana e ainda concorrer a prêmios incríveis então anote aí o número que vai te colocar nessa boa 87182000 87182000 está esperando o que para ligar e participar dos nossos concursos culturais respondendo a pergunta o que a Furacão 2000 significa para você dá para faturar essa TV de LCD de 42 polegadas outra boa do portal de voz é o nosso quiz onde você responde a várias perguntas sobre a número 1 do Brasil se você fizer a maior pontuação do mês tira a onda com esse iPad 2 super moderno novo portal de voz da número 1 do Brasil 87182000 participe e não troca de canal não porque agora é hora de curtir esse quadro que sempre te deixa antenado com o que acontece de melhor no mundo virtual então fique ligado porque é a hora do conectado invadir a sua telinha é com você Jonathan bom Pri hoje o conectado vem para mostrar que com criatividade e paciência dá para criar coisas muito maneiras na web um cara postura um dos personagens mais famosos do mundo dos games para alcançar o seu espaço no mundo virtual com um pouco de imaginação papel, tesouro de um software chamado After Effects ele reproduziu o jogo do Super Mario Bros é difícil de acreditar então se liga no vídeo muito bacana, né? detalhe que a trilha sonora também foi criada especialmente para o vídeo dá para acreditar que com coisas simples como papel ou tesoura dá para fazer um lance desse? e você indicada curtiu o nosso conectado? deixe a sua opinião através do Twitter o endereço você já conhece Jonathan Costa com dois A's no final beijos e até amanhã com mais Flacão 2000 News A Número 1 do Brasil Estava ansiosa a semana toda só na pedreira esperando sexta-feira chegar fim de semana esquematizada de peca nova perfumada e pronta pra abalar e abri alas que eu evolo e vou até o chão e não me importa ser no chepadós é tão bozão mulheres lindas como eu é fácil perceber que quando eu chego os gatinhos todos vão dizer toda linda toda linda todas as quartas na Ita Show Pago Funk ao som da número 1 do Brasil Flacão 2000 e Sambaí nesta quarta participação da MC Anitta Fica só olhando não meu camarada chega junto o melhor Pago Funk é na Ita Show em Itaboraí com Furacão 2000 e Sambaí informações 3303 1515 Se prepara Vila São Luiz gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Vai bombar neste sábado no Espaço Red House em Duque de Caxias com apresentação de Romulo Costa e Priscila Nossete participação dos MCs Leandrias Abusadas Xará Majin Bu Mr. Paul Bonde da Madrugada Os Abassaladores e muito mais sábado no Espaço Red House gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Todo domingo no Dance Garden anexo ao Clube Tamoio a Batineca e Volva São Gonçalo e neste domingo o MC Rico e o som poderoso da número 1 do Brasil o seu grande bom dia da Costa apresentando essa festa lindíssima valeu São Gonçalo tá geral em festa o novo portal de voz da Furacão 2000 tá no ar e as promoções já estão estouradas tá afim de ganhar uma TV de 42 polegadas então ligue pra 87182000 e responda a pergunta o que é a Furacão pra você? a melhor resposta do mês fatura e tem mais muito mais pra você que é fã da número 1 do Brasil e sabe tudo sobre a gente participe do nosso quiz no fim do mês você pode ganhar um iPad ou ainda um DVD player por semana além desses prêmios irados você ainda pode concorrer a convites pra ir aos nossos bailes junto com 3 amigos deixar recado pro fã-clube conhecer uma galera bacana no bate-papo e mandar seu alô gostou né? tá esperando o que? ligue pro novo portal de voz da Furacão 2000 87182000 87182000 e divirta-se neste domingo neste domingo o América Futebol Clube vai parar ao som da Furacão 2000 e ainda jaula das gostosudas neste domingo no América Futebol Clube sacudindo na Tijuca com a Furacão 2000 terça, dia 6 de setembro véspera de feriado no Olimpo da Vila da Penha tem a gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 com a apresentação do paizão Romulo Costa e da nossa rainha Priscila Nocete com participação dos MCs Jonathan Costa David Bolado Parafuso Jaula das Gostosudas Xará Cadu e as Gatinhas Arita Bruninha Deves Rico Decão Modo Catarina e muito mais Terça 6 de setembro não se esqueça tem gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 no Olimpo classificação 18 anos Vem aí Sexta dia 9 de setembro gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 Parando a Zona Sul na Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha É sexta dia 9 de setembro gravação do DVD Furacão 2000 Armagedon 2 na Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha Aguardem Não tem pra ninguém Não tem pra ninguém A rádio da Furacão 2000 É cento e sete FM A pressão da Furacão 2000 Tá na cento e sete FM Pega cento e sete aí Furacão É cento e sete Você está curtindo O som pesado da Furacão 2000 Vem! Vem! O paizão tá com dinheiro E tá pagando tudo E pra estular chamando Eu chamar o parafuso Vem! É o parafuso É o parafuso É o parafuso Tudo que é bom acaba, né? E com a Furacão 2000 Aqui na telinha da Band Não é diferente Mas pra gente fechar Com chave de ouro Tem mais um alô Enviado através do 87182000 O portal de voz Da número 1 do Brasil Então vamos conferir Oi Pri, tudo bem? Meu nome é Tatiane Sou de Bento Ribeiro Queria que você mandasse um beijo Para os meus irmãos Raquel e Jonas E para a minha prima Natália Nós somos o seu maior fã, tá? Beijo Um beijo então Tati Um beijo para todo mundo De Bento Ribeiro Um beijo também Para os seus irmãos Raquel e Jonas E também um beijinho Para a sua prima Natália Para essa família linda Um beijo para todo mundo Que bom que vocês curtem o programa Obrigada pelo carinho Pelas palavras lindas Tá bom? Um beijo E faça como a galera Que já participou Envie o seu alô Através do portal de voz E é só ligar Para o 87182000 E deixar a sua pergunta Então Alessandra Você pode entrar em contato Com a nossa produção Através desse e-mail Que está aparecendo Aqui na telinha Porque com certeza Vai ser um prazer muito grande Receber você e o Yuri Aqui no programa Tá bom? Porque afinal de contas A Fura com 2000 Está todos os dias Aqui na telinha Especialmente para vocês E só para fechar Eu quero mandar um beijo Especial para Tatiane De São João de Meriti E para sua filhinha Emily De 8 aninhos Que adora Número 1 do Brasil Um beijo também Para Simone De Vigar Geral E o seu filhote Cauã De 2 aninhos Tá vendo que a criançada Tá bombando por aqui Né gente? Então faça como essa galera E acesse nosso site Porque pensou o funk Clicou o Furacão 2000 Tá aí então Finalzinho de programa E olha E fica valendo a nossa promoção Você tem que estar ligado Na rádio 107 FM Para ganhar essa camiseta Linda da Furacão São mais de 2 mil camisetas Ligou, ganhou Fica ligado na rádio 107 FM Gente olha Abraço Até amanhã hein Fui Beijo no seu coração Tenha um ótimo dia Amanhã estamos de volta Com muito mais Não perca E agora vamos dançar Quer, 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 amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Senta na cama Vou te falar Não sou de ficar gamada Você me faz cremer Me deixa ligada Pois o cheiro Fico doida, tarada Apanhada Coisa louca Fico tonta Controlo Faço tico Não sou menina Mas gosto de brincar contigo Vem do jeito que quiser Mas só pode ser comigo Me beija na nuca Me faz maluca Uma loucura de ter Quer amor Sou sua prazer A musa sonha Tá só pra você Me beija na nuca Me faz maluca Uma loucura de ter Quer amor Sou sua prazer A musa sonha Tá só pra você Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Sou sua Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Deitar na cama Agora eu vou te dar um tratamento Pra ser curva Pra brindar o nosso momento Na hidro tem espuma Tipo nuvens ao vento Telefone, telefone, rádio Tudo, tudo, tudo Tá desligado Relaxa, ninguém chama Nós perdemos contato Meia luz, perfume Tudo, tudo Tá preparado Me beija na nuca Me faz maluca Uma loucura de ter Quer amor Sou sua prazer A musa sonha Tá só pra você Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Sou sua Quer, quer, amor Quer, quer, amor Quer, quer, amor Oferecimento É sem comparação Se for dirigir, não beba O Largão 2000